Música TPO Notícias, a informação com credibilidade Música Em coletiva, a imprensa local, a Câmara de Dirigente Logista, CDL, em parceria com o CISI da Unemate apresentaram através de números o aumento e a queda em relação às compras relacionadas aos primeiros 4 meses do ano de 2018 Resumindo essa última pesquisa, se fosse para a gente resumir em poucas palavras, seria que não há nenhuma novidade expressiva com relação às últimas A expectativa dos empresários está estagnada, mas isso não significa que é ruim, porque ela está estagnada em um ponto positivo Então os empresários continuam otimistas Com relação aos preços, por exemplo, a gente está tendo uma variação muito parecida com a nacional, que é baixa Uma variação baixa, de 0,15% em abril, com relação a março A cesta básica deu uma subidinha, 0,44% Mas também, se a gente considerar, é uma crescente baixa Bom, a pesquisa complementar esse mês traz a pesquisa com relação ao dia das mães, que é no mês que vem A gente também aparece um cenário muito parecido com um dos anos anteriores Mas um pouquinho mais otimista Os empresários pretendem fazer campanhas específicas, os consumidores pretendem comprar para presentear suas mães Então é um cenário otimista É um cenário otimista Os vendedores, os empresários pretendem realizar campanhas e os consumidores estão com a intenção de comprar para presentear Nesse primeiro trimestre de 2018, não teve grandes variações O comércio está fluindo, está vendendo E nós tivemos resultados muito parecidos, janeiro, fevereiro e março Vem dia das mães, é uma data muito comemorada, com boas vendas, inclusive Em alguns comércios é a melhor data, outros a segunda melhor data do ano Então o CDL está convidando a todos a se prepararem com publicidades, propagandas, promoções, vitrines Para aproveitarmos essa data do dia das mães, que é uma data muito boa para vendas Estamos preparados, vindo de um período de três anos com muita dificuldade Eu acredito que nós estamos com o pé no chão hoje Trabalhando, fazendo trabalho de casa, fazendo a loja devagarinho, desenvolvendo e começando a vender melhor Vendando a cada dia mais TBO Notícias A informação com credibilidade